Pessoal, notícia de última hora aqui sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vou trazer essa informação para você aqui agora. Meninas, preciso que vocês fiquem comigo, meninas e meninos, comigo até o final do vídeo para que você possa entender o que está acontecendo hoje. Vou até deixar a data registrada aqui, dia 9 de janeiro, segunda-feira. O que está acontecendo hoje. Você sabe, o ex-presidente não está no Brasil, está nos Estados Unidos. E olha, a notícia não é muito boa e vou compartilhar com vocês agora. Mas antes, eu quero tirar uma dúvida aqui de muita gente que me mandou mensagem porque assistiu até o vídeo do meu amigo Almir Rogério e de outras pessoas e me perguntaram sobre esse aplicativo chamado GoGoIn. Então eu fui investigar, conversei com a Almir, se realmente funciona. Então assim, se você tem um celular, quer ganhar uma grana extra, um valor extra, direto do seu celular, se divertindo. Tem gente que fica com um joguinho ali, se divertindo e tal. E ainda ganhar dinheiro com isso é possível? É possível. Conversei com a Almir. Olha, ele ganhou aí 20 mil reais. A esposa ganhou, o filho ganhou. Então assim, é um aplicativo muito interessante, muito bacana. Vou até deixar o link aqui na descrição desse vídeo. O link está aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai baixar o aplicativo com o link que está aqui. Pode ser iPhone, pode ser iOS. Você vai baixar. Lá vai ter vários joguinhos. E aí você faz um abastecimento. Indico que você abasteça aí. Conversei com o pessoal, com o Almir. Enfim, que você abasteça pelo menos 25 reais. Abasteça 25 reais. E vai aos poucos, hein, gente. Vai jogando aos poucos. Tem gente que está ganhando 700, 800 reais por dia. Dá para ganhar isso? Pelas conversas que eu tive com eles, dá para ganhar. Então você tem que baixar o aplicativo. Você vai fazer, vai se divertir com esses jogos. Centopeia, do Dragão. Tem vários lá, do Peixinho. Tem vários joguinhos. E você vai realizando o jogo e vai ganhando dinheiro também. Conforme você vai avançando nas etapas. Enfim, mas a dica que eu te dou é o seguinte. Você pode fazer aportes ou em pequenos investimentos de 60 centavos, 1,20 reais. Mas abasteça 25 reais e comece devagarzinho. Porque você pode também não ter sucesso e perder o dinheiro, né? Então assim, a maioria das pessoas que eu conversei está ganhando muito dinheiro com o Google In. Então, se você quiser fazer isso também, o link está aqui embaixo. Eu confirmei, fui confirmar antes. Muita gente me perguntando, eu fui confirmar antes para saber como que funciona realmente isso, né? Então, obrigado, Almir. Obrigado, pessoal, que me deu esse feedback aqui. O próprio pessoal da Google In. Então, gente, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você baixa o aplicativo, coloca lá um crédito de 25 reais e começa ali a sua brincadeira, a sua diversão. E ainda ganhando dinheiro, tá bom? Dá para fazer. Pode fazer que dá para ganhar dinheiro sim, mas vai devagarzinho, tá bom? Gente, a notícia agora não é boa. Por que que acontece, gente? Você sabe que em 2018, o Bolsonaro sofreu aquele atentado, a questão da facada, enfim, né? E, volte e meia, ele é hospitalizado. E o que que aconteceu? Ele está passando férias lá em Orlando, na Flórida, justamente para não pegar aí a transição. E ontem, domingo, dia 8, ele sentiu muitas dores abdominais, fortes dores abdominais. E ele foi hoje, segunda-feira, internado em Orlando, na Flórida, no hospital que fica ali nas mediações, cerca de 200 leitos. Está internado. E estou compartilhando com vocês, independentemente de qual lado você está, independentemente da questão política, é um ser humano que precisa ser tratado com respeito, né? Precisa ser tratado como um ser humano, como um ex-presidente, até então, agora, né? Mas é um ser humano que precisa, sim, ter sua saúde restabelecida e desejamos para ele toda sorte de bênção. Que Deus possa abençoá-lo, que ele possa se recuperar, voltar ativa e que, realmente, isso possa ser estancado. É o desejo do meu coração, como ser humano, como cristão que eu sou, que, realmente, Deus possa curá-lo grandiosamente em relação a isso. Gostaria muito que você deixasse aqui a sua mensagem de apoio ao ex-presidente, aqui nos comentários, tá bom? E eu vou deixar, também, nos comentários, o link para quem quiser ter essa grana extra, usando o celular, aonde você estiver, o link está aqui embaixo também. Não esqueça, você tem que fazer o abastecimento de, pelo menos, R$25,00 e começar a se divertir. Aí tem vários vídeos aí na internet para você aprender a realizar esses joguinhos, enfim. Mas, primeiro, baixe, abasteça, aí você pesquisa e comece as suas atividades aí. Boa sorte. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.